Fala, meus ALGGs! Olha a dica especial para você que está firme nos estudos rumo à prova da segunda fase do 25º Exame Unificado. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a possibilidade de decretação da suspensão condicional do processo prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099-95 é aplicável a crimes que não se submetam, viram a negativa, que não se submetam à alçada de competência dos juizados especiais criminais. Basta que este crime tenha pena mínima de até um ano. Se você tem um crime cuja pena mínima combinada em lei é de até um ano, estando ele ou não submetido à competência do GECRIM, em tese é possível a suspensão condicional do processo.